Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Maracajá e hoje nós vamos começar a ensinar os recheios para salgados. Só antes de começar o vídeo já lembrem, deixem um joinha e quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal, assim ficar por dentro de todos os vídeos, né? E lembre-se também de ativar o sininho para vocês receberem a notificação que está saindo um novo vídeo. Vamos lá então? Quem vai ensinar é a minha mãe da Ana Rosa, tá bom? Aqui já refoguei, ó. Aqui já refoguei, unta só a panela de óleo, o alho, quando o alho fica moreno e joga a massa de tomate. Esse recheio que você está fazendo hoje, ele serve para qual salgado? O recheio é só para assar, para salgada assar, para pastel, esfirra, empada, empada. É só para assar. Agora aqui, ó, já vou bater a cebola junto com o caldo que cozinhou o peito, que vai dar um sabor ótimo. Quantas cebolas? Nesse, nesse quantidade de filé que eu estou fazendo, de peito que eu estou fazendo, eu estou fazendo com cinco cebolas. Cinco cabeças de cebola. Cinco cabeças de cebola para quanto filé de peito? Para três. Que já está cozido no carro. Já está cozido, já está desfilhado, daquele jeito. Já cozinhou, já desfilhou. Aqui tem três filé. Então, essa receita que você está ensinando, ele é para três filé de peito? É para três filé de peito. Quanto tempo é para cozinhar? Deve ficar mais ou menos uns 15 minutos, porque ele tem que ficar cremoso. Enquanto ele fica cremoso, não pode... Então, 15 minutos na panela de pressão, depois que pega a pressão, né? Aí desfiou, ó. E aqui nós temos... Com caldo de galinha, um caldo que sobrou, Joga lá para fazer o cheio, porque tem que ser bem molhadinho, ó. Então, aqui só refogio de tempero é a gosto, né? Temporo, temperou, né? Temporo, refogou, alho e um pouquinho de óleo, né? Com alho e sal, molho de tomate. Porque o caldo de peito já tem gordura e pressão. O próprio caldo que cozinhou o peito, né? Aqui vai ficar um pouco feio, que já está feio. Já foi. Farinha. Pode pôr bastante farinha. A farinha que ajuda ele fica cremosa. Umas duas xícaras de farinha que você jogou aí, não foi? Mais ou menos. Para mais. Mais ou menos as duas xícaras de farinha. Ih, agora é só mexer a farinha, para fazer ele ficar cremoso. Enquanto ele fica cremoso, pode desligar. E o recheio também de assado, não pode fazer o salgado mesmo, tira, não. O salgado abre tudo. Tem que fazer o recheio hoje, para fazer o salgado amanhã. Hum, teve uma menina que me perguntou, que ela fez o risole e o salgado dela, alguns abriram. Será que foi por isso? Ah, é por isso. Não pode fazer com o recheio no dia, não. Deixou na geladeira de um dia por outro. Um dia por outro. Está vendo, gente, como é que é interessante aqui no canal? As dicas. Eu não lembro o nome da menina que me perguntou, mas aí está a resposta. Por que o seu risole abriu? Agora, a coxinha pode fazer o recheio e fazer a coxinha mesmo, tira. Porque o recheio da coxinha já é mais firme, né? Não tem problema, não. Mas vocês não precisam se preocupar, que nós vamos mostrar fazendo o recheio da coxinha também. Por isso que é importante que vocês, né, se inscrevam. Eu vou colocar mais um pouco de água que está grossa, não vou ficar grossa. E aí fica... Não fica grossa, não cheguei hoje, né? Ah, tá. Qual a minha água? Não deu? Vou botar a água que eu vou beber não. Ele meio que no olho mesmo, né? Ficou grosso, vai jogando, adicionando água aos poucos. Ficou grosso. Vou filmar mais um pouquinho, ó. Porque eu não marquei, né? Então, não sei. Olha o ponto, ele fica aqui. Ele está branco aqui, ó. Mas ele vai ficar branco assim, não. E tem que mexer o tempo todo também, né? Ah, você vai dar uma garra, né? Quando é panelão, é assim, principalmente. Para desgarrar, é diferente. Olha o mexer sem parar, como é que dá a garra, né? Aí. Vendo? Garra, para a gente clica, faz garra. Por isso que tem que mexer. E também tem que ficar aí uns 15. 20 minutos, porque também tem que cozinhar bem a parinha, né? Dá, tem que cozinhar. Eu não marquei lá o que a senhora começou. Acho que a senhora começou, era um meio de 15. Está dando reflexo. Você vai dar uma? Ou vem só aqui mesmo? Não, aí vai. Vem sair. Era meio de 15 que a senhora começou. Vamos ver mais ou menos o tempo que vai ficar. E aí, vai acrescentando água também aos poucos, né? Conforme for precisar. A senhora acha que vai precisar de mais água, não, né? Não, não precisa. Não, não vai dar ponto certo. Olha, ficou 20 minutos no fogo. 20 minutos no fogo. Olha como é que está bonito. Fiquei cremoso mesmo. Agora é só amanhã. Ou tu pode usar ele? Se usar ele hoje, o salgado abre tudo. Como que fica um recheio bonito? Vou até chegar bem perto, ó. Como que você fala? Pode ligar. Pode ligar. Posso continuar mexendo só para eles verem. Pronto. Beleza. Então, a gente ficou 20 minutinhos, tá? Essa quantidade de recheio que a senhora fez, para salgados de festa, vai dar para embalar quantos salgados, mais ou menos? Só sabe? Só sabe. Olha lá. Mais ou menos 300 salgados pequenos. Isso vai dar até mais. Depende do jeito que a gente vai colocar o recheio. A gente coloca mais um pouquinho, a gente coloca mais um pouquinho mais. É porque tem gente que recheia o salgado menos, né? Aqui o salgado é muito bem recheado. Então, a gente pode usar uns 300 até 320. O salgado assado, ele ri demais do que o frito. Porque o frito, o recheio é seco. E o que eu recheio molhado, ele ri demais. Aí é que depois que esfria, vai para a geladeira. Aí é porque se for na geladeira. E amanhã ele vai ser usado. Mas, gente, então foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a explicação tenha ficado clara. Mas já sabe que qualquer dúvida é só deixar aí, tá? Escrever a sua pergunta que eu vou responder. Lembre-se, ó, de deixar um joinha. Tchau. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.